Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como fazer uma transferência via Pix no Banco PAN. Vídeo atualizado aí de 2022, você que tá com dúvidas, que é novo aí no Banco PAN, nunca fez transferência, vamos lá, eu vou explicar aqui como você fazer a sua transferência Pix no Banco PAN. Primeiro passo, lógico, você vai abrir aí o aplicativo do Banco PAN, vai acessar a sua conta, ok, eu entrei aqui na minha conta do Banco PAN, tá aqui a página inicial do aplicativo do Banco PAN e aqui na página inicial você vai clicar aqui ó, sobre esse mais aqui embaixo no canto esquerdo, tu vai clicar sobre esse mais, vai abrir essa página aí você vai ver essa opção aqui ó, Pix, tu vai clicar aqui em Pix, beleza, vai abrir essa página aqui, aí você vai selecionar essa opção aqui ó, pagar alguém, abrir essa página aqui, você vai poder selecionar a opção de chave Pix, para qual será feita a transferência, aí tem a opção de celular, de CPF, e-mail, chave aleatória, enfim, no meu caso aqui vai ser uma transferência Pix por número de celular, então eu vou marcar aqui ó, telefone, continuar e vou digitar o número do celular aqui, da chave Pix, digitei aqui a chave, vou selecionar continuar, e aí identificou aí a pessoa que vai receber, no meu caso aqui sou eu mesmo, é para uma outra conta de outro banco, aí confere aí, se tiver tudo ok, sim continuar, e aí você vai marcar aqui a opção, se você quer fazer o Pix para agora, de imediato, ou agendar, no meu caso aqui vai ser imediato, então eu vou marcar aqui agora, continuar, e vou agora digitar o valor aí da transferência Pix e continuar. aqui é uma descrição adicional, vou colocar aqui, transferência, continuar, e confirmar pagamento, e deu certo, pagamento realizado com sucesso, aí você só marca aqui finalizar, e pronto, o Pix é concluído, é só fazer isso, uma dica simples e rápida aí para quem não sabia, qualquer dúvida deixa um comentário aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos, então é isso, um abraço e até a próxima, fui!